Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde. Novidades tecnológicas também tem valores reduzidos até 15%. Guia de compras de Natal tem desconto de até 60%. Pais em favelas abre caminho para sucesso de esportistas. Mais detalhes no caderno tá aqui de hoje. Promoção Chico Xavier, juntando apenas 8 selos e pagando 2,90 você receberá um DVD Dois Mundos de Chico Xavier. Explosivo, que hoje é o selo número 8 do DVD Dois Mundos de Chico Xavier. Ok? E essas outras notícias de capa, você vai saber, de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site do canal. Ok? O Jornal André Amorim começa agora. Essas outras notícias de você vai saber, junto com mais o Jornal André Amorim, que já está lá, para você. Pinhardinha Ressaca de um português Após participar de uma suruba na sexta-feira-noite, com muita mulher e cachaça, bem cedo, no sábado, Sr. Manuel adentra ao consultório de um ginecologista e se põe a perguntar. E, doutor, doutor, por favor, me responda uma pergunta. Quando, quanto medo um grilo? Olha, Sr. Manuel, não sei bem, acho que uns dois centímetros ou menos. Mas que pergunta? É, por favor, Sr. Doutor, me responda. O maior que o Sr. já viu ou teve notícia, tinha quatro de cumprimento. Olha, Sr. Manuel, faça-me um favor, eu tenho mais o que fazer. Por favor, eu preciso saber. Notando o desespero do português, obtei uma resposta e com a intenção de fazer-o, logo embora, o mestre constou. Tá bem, tá bem. A maior média é de uns três centímetros. Pálido e com fisionomia congelada, o Lusitano falou. Caramba! O que foi, Sr. Manuel? O que houve? Perguntou o espantado médico. Foi quando o pobre do Sr. Manuel, triste e desconsolado, revelou. Espai um pinto. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Novidades tecnológicas também tem valores reduzidos até 15% Guia de compras de Natal tem desconto de até 60% Horário ampliado, brindes e abatimento nos preços são algumas das vantagens oferecidas pelos lojistas ao consumidor Entre as páginas 25 e 27 do dia, veja as sugestões de presentes Na página 14, na sessão Rio de Janeiro, novos medidores informarão a Light sobre falta de luz em tempo real Na página 37, na sessão Saúde, metade dos brasileiros tem dificuldade de direção, diz estudo Entre as páginas 4 e 5 do dia, na sessão Rio de Janeiro, BOP, conheça novo quartel dos caveiras Que vai ser, me parece que vai ser no antigo 24º BIB Lá em, lá para aquela área de Olaía Olaía, o Mocesso, alguma coisa assim No caderno ataque de um dia, paz em favelas, abre caminho para o sucesso de esportistas Saúde de reportagens que começa hoje, mostra histórias de atletas que vivem em comunidades libertadas Do domínio de traficantes Bruno da Vila Cruzeiro e Rafael Dormão Craques do kickboxing Aliás, fala em soldado, me parece que a mulher filé vai casar com... Não me lembro se é um soldado da... ou da Vila Cruzeiro ou do alemão Não me lembro direito agora, mas enfim Na revista TV TDB de O Dia, quem sou eu? O Papai Noel da TV TDB, quer dizer, distribuiu presentes e emocionou as crianças do Instituto Ae Carvalho Uma pista, ele é ator do Zorra Total Você vai descobrir lendo o jornal O Dia de hoje, domingo Ou então, não sei se no site O Dia Online, né, que é o www.odia.com.br Traz a surpresa, né, mas enfim E agora, as notícias do site do canal Em Passione, Fred será preso ao tentar fugir no Brasil Antes de ser preso, Fred descobrirá a ligação de Clara com Diogo e a chantageá-la Na penúltima semana de Passione, de 3 a 8 de janeiro O vilão Fred, personagem de Reinaldo Janekin Finalmente será punido pelos golpes que aplicou ao longo da novela Escrito por Silvio de Abreu e dirigido por Denise Saraceni Betty Gouveia, personagem de Fernando Montenegro Conseguirá provar que o dinheiro com o qual Fred comprou as ações da Metalúrgica É roubado da própria empresa O vilão terá então sua prisão decretada E tentará fugir do país com um passaporte falsificado Usando como rota de escape a fronteira do Paraguai Mas será preso Antes de ser perseguido e preso Fred descobrirá a ligação entre Clara, personagem de Marianne Chimenez E Diogo, personagem de Daniel Boaventura E passará a chantageá-la Ainda na penúltima semana da novela das 8 da Globo Danilo, personagem de Cauá Raimon Começará a frequentar os narcóticos anônimos Ailara Clô, personagem de N. Ravache Gravará um comercial sobre reciclagem de lixo E se tornará uma celebridade Brígida, personagem de Cleide Aconis E antero, personagem de Leonardo Vieira E antes de divorciar Ele perderá Gemma, personagem de Assi Balabaniã Em casamento Mas ela não aceitará Não, não Antero é o personagem do Leonardo Vilar Não é Leonardo Vieira Não, Leonardo Vieira entrará em pó É Leonardo Vilar Ah, personagem de Leonardo Vilar O personagem do Leonardo Vilar é o Antero Briga e Antero vão se divorciar Ele pedirá Gemma, a Sibala Emanhã Em casamento Mas ela não aceitará As informações são do jornalista Daniel Castro Do r7.com Tony Ramos estará no remake de Guerra dos Sexos em 2012 Tony Ramos estará no elenco do remake de Guerra dos Sexos Que deverá esclarecer na Globo em 2012 Em uma palestra sobre telegramaturgia Realizada no Centro Cultural Banco do Brasil CCBB no Rio de Janeiro Silvio de Abreu, autor da novela Confirmou a presença do ator Tony sempre está dentro Contou o novelista que não revelou seu ator Interpretar a Otávio Personagem vivido no original Por saudoso Paulo Altran Já Gloria Pires Que estava cotada para interpretar Charlo Vivido por Fernando Montenegro Na trama de 1923 Não ficará com papel Já que ela não tem idade para ser a forma Outros dois nomes já estão confirmados no remake A atriz Claudia Maia Ou melhor Claudia Raia Revelou recentemente nos bastidores de Tititi Que ela formará par com Reinald Janikin no remake Os dois viverão os personagens de Gloria Menezes e Tarcísio Meira Guerra dos Sexos Começará a ser produzido no segundo semestre de 2011 E contará com a direção de Jorge Fernando E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Um jornal cheio de notícias até o fim Passione Clara diz que tem nojo de Totó e planeja sua morte Em cenas que vão ao ar no capítulo desta segunda-feira Em Passione Clara, personagem de Marianne Mendes Explica para Diogo, personagem de Daniel Boa Aventura Quando pretende que ela mate Que ele mate Totó Personagem de Tony Ramos Você entra encabuzado Ameaçando todo mundo Tem que parecer um assalto Tudo muito rápido E no final você mata Totó Diz a vilã Diogo questiona a presença dos filhos de Totó no local E Clara diz que dessa forma Eles vendo o pai sendo assassinado Ficarão do lado dela Provando sua inocência O cantor ainda pergunta para ela Se não existe outra forma de tirar o dinheiro italiano Eu tenho nojo de Totó Ele me lembra todos aqueles velhos cebosos Que eu tinha de agradar Que a minha avó me obrigava Desde quando eu era pequeno Que eu tinha vontade de matar um por um Daqueles que foram safados babões Finalizando Muito obrigado pelo acompanho e pela audiência O Jornal André Manin fica por aqui Fui! O Jornal André Manin fica por aqui O Jornal André Manin fica por aqui O Jornal André Manin fica por aqui